Sentimentos são fáceis de mudar Mesmo em quem não vê que alguém pode ser seu pai Basta olhar Que outro não espera para assustar E até perturba Mesmo em quem não vê Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vem Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer E no mais nação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a pele Sentimentos são Como uma canção Para a pele Para a pele Para a pele E no mais nação E no mais nação E no mais nação E no mais nação Se inscrever